A PUNTA DO XARAFINHO APRESENTA COMER, COMER Olha a busca pra quem gosta de comida e quem não gosta também Eu adoro comer, Xarafinho Então presta do céu, que todo mundo vai comer bastante agora Olá! Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, um laranja, um café e um de pão Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amona, bolinho de anis ou caju Eu gosto mais de torrada, uma baita fritada, de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada, uma baita fritada, de carne de cobre e tatu Até de tatu, de cobre faz bom, mas quem come não? Não, não, não! Comer, 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 é o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso, bolinho da batata e arroz Prefiro carne artada, banana amassada com leite, sucreiro e depois Quero estupado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manzão Eu vou ficar numa boa, comendo a leitoa, com broa depois do jantar Eu vou ficar numa boa, comendo a leitoa, com broa depois do jantar Depois do jantar, será que vai dar? Não vai aguentar! Não, não, não! Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 Se eu não como, me dama nas tripas Me ataca a gripe, não posso dormir Tiro meu sono e fico tão fraco Até um mosquito me vai destruir Se eu não como, não posso gritar Não consigo falhar e começa a tremer Eu como de uma só vez a comida de um mês Até minha barriga crescer Será que vai dar? Não vai aguentar e vai estourar Não, não, não Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Nossa, quanta comida! Que delícia!